O Governo do Japão apoia o Ministério da Saúde e constrói o Centro de Saúde Comunitário para Inan e Senroa. O Governo do Japão e a Rússia e a Embaixada Timor-Leste apoiam o Ministério da Saúde para construir o Centro de Saúde Comunitário e o Centro de Saúde Comunitário Ramuto Cranulo e o município de Sanurresenroa. E a cerimônia assina nota entendimento para a implementação do projeto com o UNFPA. E a quarta semana, Embaixador do Japão até tem o projeto com o sistema de saúde primária não existe uma forma de cuidar o saúde imã no bebê foi moris o qualidade. O Governo do Japão e a Rússia e a Embaixada Timor-Leste apoia o Centro de Saúde Comunitário e o município de Saúde Comunitário e o município de Saúde Comunitário. O Japão deve ser um ser humano que a Rússia e o município de Saúde com o Brasil e o município de Saúde. E daí também a mídia de cada desenvolvimento do recurso humano na meta-idade deve importância de uma nossa vida no melhoramento do setor, mas base para qualquer um humano. Além disso, abordagens para a Saúde e Materna no Saúde impactaram consistentes na política japonesa. Já vão atribuir importância à segurança humana. Não é pouco a cada ser humano. O objetivo é proteger as ameaças graves não abrangentes em que a cirurgia morre. O vice-ministro do Fortalecimento Institucional da Saúde explica o projeto do Ministério da Saúde e Serviço Amuto com o parceiro CIRAM lhe disse que o Fundo Nação Unida de Nova População ator reduz a taxa de mortalidade em que o Timor-Leste A visão se plano a Saúde, mas cá. A filha Inan, com o neonato dos KVB, foi morrecida e o Timor-Leste, mas se mata se causa mortalidade materna. A filha Inan, com o neonato dos KVB, foi morrecida e o Fundo Nação Unida de Nova População e o Fundo Nação Unida de Nova População Além de nem o vice-primeiro-ministro, coordenador do Assunto Social no Ministro do Desenvolvimento Rural, na Habitação Comunitária Mariano Asanami Sabinu, o subprofissional saúde CIRAM a do Serviço Profissional Salva Pacientes CIRAM. Se for a enfermeira, nem a filha, nem a filha, nem a partir. Mas quando a enfermeira ou a doctor, nem a filha, nem a filha, nem a filha, nem a filha. A filha é a partir, a filha é a filha, a filha é a filha, nem a filha, tem a salva. A missão para salva. Não é importante. A gente vai para a escola, matem a filha, e a filha é a máster do dia, mas em matem. A gente sabe que a gente mora lá, mas foi em Boaté, não mora. A gente não tem que cuidar. A gente não é que a gente cria infraestrutura importante. A gente não é o primeiro-ministro interino, o curso da lei de Tampar, a saúde tem que sair daqui para ele. A gente não é que mobiliza a capacidade do todo para... E tem que evitar ou não é que tem que sair daqui para ele. Tiver dados o CIUNFPEI, cada tinem inem e sinrua riunat nulo, notas a mortalidade maternal no neonatal por cento nenulores sinuálu. Celina Lopes, Dilma Sujeti, GEMEN.